O evento contou com a presença de várias autoridades e também de produtores rurais. Ao chegarem aqui no local, eles foram recebidos com um café da manhã, músicas sertaneja ao vivo e também uma mesa onde estão expostas várias coisas da culinária mineira. Mais um dia histórico e muito importante para o desenvolvimento do turismo de Poços de Caldas e região. É muito bem frisar que a região toda está compondo todo esse processo. Então a cadeia produtiva do turismo hoje ganha mais um reforço através do turismo rural. Então tenho a agradecer a todos que fizeram isso acontecer e principalmente os empreendedores rurais que acreditaram no propósito. Mas temos certeza que esse é o pontapé inicial para que outros empreendedores possam abraçar todo esse projeto e a gente trazer isso aí para o turista vai ser sensacional para a nossa cidade e região. O turismo rural aqui em Poços de Caldas é algo que já estava sendo planejado desde o ano passado. Esse projeto se iniciou há um ano atrás, lá em setembro de 2020, quando a gente começou a reunir na SEDET, traçando planos para a retomada econômica. E dentro do eixo agro, a gente desenvolveu alguns projetos. E um desses projetos é o turismo rural, que é um projeto importante para a zona rural de Poços, porque ele vem agregar valor já ao trabalho executado nas propriedades rurais. Além do evento de lançamento realizado na parte da manhã, também houveram visitas que foram realizadas pelas autoridades nas propriedades rurais na parte da tarde. A partir da tarde a gente já vai estar visitando algumas propriedades, conhecendo o trabalho que eles já têm executado. E é muito importante esse momento até para chamar as propriedades que ainda não se inscreveram nesse projeto para se inscreverem. E a Secretaria de Turismo dá todo o suporte no treinamento, a Secretaria de Desenvolvimento pode aprimorar na questão econômica, cair em projetos, em cursos de especialização para a gente fomentar cada vez mais o turismo em Poços. Durante o evento foi realizada uma palestra com uma turismóloga que hoje faz parte da EMATER. O bate-papo hoje foi muito direcionado para a gente pensar as oportunidades que a gente tem de turismo rural em Poços e região. Então quando a gente tem uma produção da agricultura familiar que desperta o interesse do turista, que desperta o interesse das pessoas que querem ver a região, conhecer um pouco mais, a gente pode ter esse olhar mais cuidadoso, de como apresentar isso. Seja dentro de um restaurante, seja no próprio hotel, poder tomar o café da região, comer um doce local, seja indo à produção mesmo, indo à propriedade para conhecer pessoalmente como que é o trabalho, como que é o modo de vida dessas famílias nas suas propriedades rurais. O prefeito Sérgio Zevedo falou sobre a importância do turismo rural aqui em Poços. O turismo é fundamental para a nossa cidade. Muito se discute se pode ser turística, ou industrial, ou serviço. Pode ser tudo, né? Poços tem esse potencial realmente de abraçar tudo. E o turismo tem tantas frentes do turismo, o rural é uma delas. E hoje a gente faz esse lançamento aí, com alguns pontos nesse momento, mas vai crescer muito, com toda certeza, durante o tempo. E ficamos muito felizes pela união. União da iniciativa privada, união com o poder público, todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo querendo o crescimento, desenvolvimento da cidade. É um exemplo maravilhoso que Poços tem dado aí para o Brasil. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.